A seleção brasileira de futebol feminino venceu a equipe australiana na noite de sexta-feira. O placar terminou em 7 a 6 na disputa de pênaltis, após o empate por 0 a 0 na partida disputada no Mineirão. Com o resultado, o Brasil chegou às semifinais do torneio de futebol feminino dos Jogos do Rio 2016. Andressa Alves, Andressa Beatriz, Rafael, Debinha, Mônica e Tamires marcaram para o Brasil. Mas o chute da craque Marta foi defendido pela goleira Lydia Williams. O jogo seguinte está marcado para a próxima terça-feira contra a Suécia no Maracanã. A equipe brasileira busca a primeira medalha de ouro olímpica, após as pratas em Atenas em 2004 e Pequim em 2008.